Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receita Jaqueline. E hoje vamos fazer uma receita super prática e rápida. Vamos fazer um bolo de laranja usando um pacotinho de suco tanho. Um bolo de laranja de pacotinho, receita simples e super fácil. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Já se inscreve, deixa pra mim aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde que você aí tá me assistindo, que eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Aproveita também e me segue no meu Instagram, tem dois Instagram, vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição do vídeo. Então se você quer aprender esse bolo de laranja já simples e prático, feito com um pacotinho de suco tanho, não sai daí, fica até o final do vídeo e vem comigo! E aqui na tigela vamos adicionar dois ovos com 250 gramas de açúcar e meia xícara de óleo. Agora vamos misturar bem esses ingredientes até ficar bem homogêneo. Vou estar usando um fuê, mas se você não tiver, pode utilizar uma espátula que dá super certo também. Rapidinho esse bolo fica pronto, gente. Mistura bem até dissolver todo o açúcar. E agora que a gente misturou bem até dissolver todo o açúcar, fica assim essa misturinha bem amarelinha. Vamos adicionar os outros ingredientes. Vamos precisar de 200 ml de leite levemente morno, ou então o leite tem que estar em temperatura ambiente. Vamos misturar. E vamos precisar também do nosso ingrediente principal, que é um pacotinho de suco tanho no sabor de laranja. Vamos colocar aqui na tigela todo esse suco tanho. Vamos adicionar um pacotinho de suco tanho aqui na nossa receita. Vamos misturar tudo muito bem. Esse bolo fica simplesmente incrível, super fofinho, uma massa bem úmida. Fica um bolo de laranja super delicioso mesmo. Só faço na casa de vocês. Mistura bem para dissolver todo o suco. E agora vamos precisar de 300 gramas de farinha de trigo. Aqui eu estou utilizando a farinha de trigo sem fermento. Vamos adicionar metade da massa. Vamos misturar. E daqui a pouquinho a gente adiciona o restante. Façam na casa de vocês esse bolo, gente, que eu tenho certeza que o sucesso vai ser garantido. Receitinha simples, econômica e fica um bolo simplesmente delicioso. Mistura tudo muito bem. Agora vamos adicionar o outro restante da farinha de trigo. E misturar até ficar uma massa lisa e homogênea. Olha a massa bonita que vai ficando. E você faz todo na mão. Não precisa de liquidificador, nem de batedeira. Uma receita super prática mesmo. Misturou, assou, tá pronto. Não tem segredo. Vai mexendo bem até dissolver toda a farinha de trigo. E não ter mais nenhuma pilotinha de trigo. E olha só, gente, que massa linda que ficou. Olha essa massa, que massa mais linda. Agora, por último, é só adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Fermento de bolo. E mexer aqui esse fermento na massa com delicadeza até se homogenizar super bem. Quando eu fui fazendo aqui o meu bolo, já aqueci o forno a 180 graus. E deixei ele aquecendo por 5 minutinhos antes. Mistura tudo muito bem. E a massa já está pronta, olha só. Que massa mais linda. Agora é só transferir essa massa pra forma. Aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e farinha. Essa forma, ela mede 26 por 8 de altura. Vamos passar toda a nossa massa linda do nosso bolo de laranja. Feito com suco de pacotinho. Olha só, gente, que bolo lindo essa massa. Vamos passar toda aqui pra forma. E agora é só espalhar bem, com o cílio de uma espátula. Pra deixar a massinha bem uniforme na forma. E agora que a gente já passou toda a massa pra forma. É só levar no forno que já está aquecido a 180 graus. E vamos deixar o nosso bolo assando entre 30 a 35 minutinhos. Quando ficar douradinho aqui por cima é porque o bolo já está pronto. E o nosso delicioso bolo ficou pronto. Ficou assando aqui no meu forno por 35 minutinhos. Passei a faquinha em toda a lateral aqui da forma. E agora é só a desenformar. Aqui do ladinho já tem um pratinho de bolo. Vamos pegar e virar o nosso bolo. E esse bolo, gente, ele desenforma com facilidade. Olha só. Vou estar virando ele desse ladinho. Quero ele desse lado. E olha só que bolo lindo pra você fazer aí no seu cafezinho da tarde. E agora chegou a melhor parte. Vou tirar aqui um pedacinho desse bolo maravilhoso de laranja. Mostrar pra vocês por dentro como que fica essa delícia. Pensa num bolo fofinho, gente. Façam na casa de vocês. Fica uma massa super, super fofinha. Olha só. Vou tirar aqui e mostrar pra vocês bem de pertinho. Hum, olha que delícia. Façam na casa de vocês que o sucesso vai ser garantido. Vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. E olha só que bolo fofinho. Uma massa super, super fofinha. Façam na casa de vocês essa receita que vocês irão amar. Então agora vamos provar. Vou tirar aqui um pedacinho. Gente, tá tão fofinho. Olha só. Olha essa massa. Hum, que delícia. Então vamos provar essa gostosura. Hum, que massa fofinha. Muito úmida por dentro. Gente, façam essa receita na casa de vocês. Nossa. Hum, delicioso. Receita maravilhosa. Hum, que delícia. Com cafezinho é tudo de bom. E eu vou ficando por aqui com esse bolo delicioso de laranja. Olha só por dentro como que ele fica bem amarelinho, gente. Façam na casa de vocês que vocês irão amar. Um mega beijo. Deus abençoe todos vocês. E se gostou, não esquece. Deixa aquele like, comenta e compartilha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.